Boa noite, Daniele. Boa noite a você que assiste o Jornal da Aperipê. Para o sábado, a previsão é de sol entre nuvens em todo o estado, com possibilidade de pancadas de chuva isoladas no leste e agreste, principalmente no período da manhã. No domingo, a previsão se repete e pode chover de forma passageira durante o dia em alguns municípios. Na segunda, as pancadas de chuva seguem previstas para o leste e agreste do estado. Agora vamos saber as temperaturas em algumas cidades na próxima segunda-feira. Em Aracaju, a mínima é de 25 e máxima de 31 graus. Na cidade de Capela, a mínima é de 22 e máxima de 33. No município de Poço Verde, a mínima é de 21 e máxima de 35. E em Tobias Barreto, também mínima é de 21 e máxima de 35 graus. Na próxima semana, voltamos com mais informações do tempo. Um bom final de semana e até lá! Tchau! Tchau!